A balança de vim pedante, querendo que você tenha cuidado de fazer ou de perder a motorosidade, essa balança vai medir o percentual de cultura, de músculo, a idade metabólica, o pulso esteral, ter uma noção de como está a composição corporal. Quem cai da vim pedante leva também esses 10 passos, é um guia, 10 passos para uma alimentação saudável, para quem serve a saúde, porque você está disponível no Google para a gente acessar, e ganha um recurso de receitas saudáveis via PDF, para quem estiver vindo participar, para cuidar da saúde também.